Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos abrir o nosso coração para Deus, para receber todas as bênçãos dessa semana que começa. Porque o Senhor tem planos grandiosos reservados para você, planos de conquista, de muito sucesso e de grandes vitórias. Deus sabe de tudo o que você precisa e vai te colocar no caminho certo para você receber a tua bênção. E a nossa oração vai abrir todas as portas que estão trancadas e liberar todos os caminhos que estão fechados. Então junte-se a mim para aclamar ao nosso Pai e já deixe o seu nome nos comentários que nós vamos orar por você. E vamos declarar e profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, me proteja e me guarde de todo o mal e me entrega as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Coloque todos os seus sonhos nas mãos de Deus e confia. Senhor, me proteja e me guarde de todo o mal e me entrega as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 12 de junho de 2022 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar e te adorar e desejamos receber o teu milagre em nossas vidas. Pai querido, as lutas e provações são grandes e estão tentando minar a nossa fé. Precisamos de um sinal, Senhor. Se estamos no caminho certo, mostra-nos como entender a tua vontade e quais são os planos que reservou para nós. Ensina-nos a conhecer os teus mandamentos e a praticar as tuas leis. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e seguir a tua direção. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa ansiedade e preocupação. Sou um dos nossos corações, meu Deus, que afasta tudo o que não pertence a ti. Dirija os nossos pensamentos, Senhor, e nos tira das brigas, das contendas e das confusões. Ajuda-nos a permanecer em tua presença e nos coloca nos teus bons caminhos. Afasta-nos dos assaltos, acidentes e balas perdidas e nos abriga debaixo das suas asas. Leve embora os inimigos ao nosso redor e toma o controle da situação. Seja a nossa luz na escuridão, Pai querido, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Seja a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, seja a rocha firme que nos sustenta. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que a tua presença nos acompanhe em toda essa semana que começa. Cuida de nós, meu Deus, e toma o controle das nossas vidas. Fala conosco, meu Pai, e nos ensina a te buscar em oração. Ajuda-nos a te obedecer e leva embora todas as tentações que nos cercam. Livra-nos das tribulações e obstáculos que se levantam contra nós. Entra, Senhor, com a tua providência em nossa vida profissional e financeira e traga as tuas bênçãos de fartura, de crescimento e prosperidade. Abra as portas de emprego, meu Pai, para quem está desempregado e assina a sua carteira de trabalho. Aumenta a nossa renda, multiplica os nossos frutos, transborda de provisão a nossa casa e derrama a tua fartura em nosso lar. Restaura a nossa família, reconstrói os relacionamentos em conflito, traga este esposo de volta para a sua casa e derrama a tua unção de harmonia. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, rungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 35, versículo 24, e diz assim, Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faz em mim justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor faça a Tua justiça em nossas vidas. para que os inimigos não riam e se alegrem às nossas custas. Afasta-nos de todos aqueles que desejam nosso mal. Tira de perto de nós aqueles que planejam a nossa derrota. Elimina os falsos que espalham mentiras e conspiram contra nós. Afasta-nos de todos aqueles que se alegram com a nossa desgraça. Venha em nosso favor, meu Deus, e mostra que o Senhor é o Deus de vitória. Aquele que nos guarda e nos protege de todas as garras do mal e nos abençoa com o Teu poder. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que tome conta de nós nesta semana que começa. Livra-nos de todos aqueles que desejam a nossa derrota e nos afasta de todas as ciladas que prepararam para nos destruir. Ensina-nos como seguir os teus caminhos e nos mostra como superar os obstáculos que se apresentam diante de nós. Entrega-nos, Senhor, as tuas armas de poder e coloca o teu exército de anjos para nos protegerem de todo o mal. Cobra-nos, Pai querido, com teu manto sagrado e nos abriga debaixo das suas asas. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassarmos todas as tempestades e a confiar em ti para nos trazer a salvação. Fortalece-nos, Pai, para enfrentarmos com fé essa semana que se inicia e nos abençoa com a tua vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e queremos a tua presença todo o tempo em nossas vidas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto